Fala pessoal do Voxel, hoje é segunda-feira, dia daquele fast travel bem rapidinho pra vocês ficarem sabendo o que aconteceu no final de semana no mundo dos games então já deixa o like aí, se inscreve no canal e se prepare porque nessa semana tem Black Friday aqui no Voxel hein então fica esperto, bora pras notícias Pra você que é fã de Cyberpunk 2077 vai um recado cuidado com as mídias sociais, com as redes da internet e tudo mais porque uma cópia de Cyberpunk 2077, uma ou mais na verdade uma cópia física já vazou e tá rolando vídeos de spoilers por aí já já tem um vídeo de 20 minutos do começo do jogo como nômade se você não quiser tomar spoilers, fique atento é um golpe meio duro na CD porque o jogo era pra ter sido lançado dia 19, na semana passada, na quinta-feira passada era pra ter sido lançado, tinha ido a Gold, porém foi adiado pro dia 10 de dezembro e agora 20 dias, mais ou menos 20 dias antes do lançamento, vaza essa cópia então tomem cuidado se vocês não querem tomar spoilers, tá gente? Cyberpunk vai ser lançado, como eu disse, no dia 10 de dezembro e nós temos muito conteúdo aqui no Voxel, tá? você que tá vendo aí pelo canal do YouTube, aproveita pra dar uma olhadinha nos nossos conteúdos tem todos os episódios do Night City Wire, tem a gameplay do Vini, quer dizer, é um B-Roll mas o Vini jogou o jogo, ele conta um pouco mais sobre o que ele jogou, a experiência que ele teve então fiquem atentos pra muito mais detalhes de Cyberpunk daqui pra frente, tá? então, bora pra próxima notícia cuidado com os spoilers e gente, já que eu falei sobre Black Friday aqui no Voxel, não percam vou falar também sobre Black Friday na Xbox e na PSN isso porque já temos descontos pintando aí nas duas lojas descontos bem legais, tá? a Xbox, por exemplo, já tá com descontos que chegam até 75% ó, por exemplo, Far Cry 5 está por R$ 49,75 o FIFA 21, mais novo, tá por R$ 179,55 55% de desconto, um jogo que foi lançado agora há pouco Marvel's Avengers está com R$ 125, tem bastante coisa Crash a R$ 162, o Crash 4, tá? tem o pacote do Assassin's Creed, que tem o Odyssey, o Valhalla e o Origins por R$ 330,00, são três jogos grandes inclusive um super lançamento por R$ 300,00 então você vai pagar ali R$ 340,00, na verdade, R$ 332,00 você vai pagar ali por volta de R$ 110,00 em cada um é um bom preço, é um preço bem legal pra três jogos tão grandes Devil May Cry 5 está por R$ 82,00 então tem bastante coisa, tá gente? e além de jogos, serviços também vão estar com promoções aí, viu? tem 40% de desconto na compra de três meses do Xbox Game Pass Ultimate não é o Game Pass normal, é o Ultimate então bem legal pra você aí que tá querendo já aproveitar as promoções pegou um Series X, pegou um Series S e tá querendo aí aproveitar já as promoções tá aí uma ótima oportunidade mas também temos desconto na PSN sim, a PSN também tá oferecendo descontos temos The Last of Us Parte 2 por R$ 139,95 R$ 140,00 ali o Ghost of Tsushima está R$ 200,00 lembrando que teve o aumento, né? então o preço full dele tá R$ 300,00 fazer o quê? e agora tá por R$ 200,00 o jogo na promoção Avengers R$ 125,00 Persona 4 Royal R$ 125,00 Watch Dogs Legion tá R$ 187,00 e tem muitos outros jogos lá na promoção da PSN também, tá pessoal? só pra dar um exemplo o Jedi Fallen Order tá R$ 95,00 lá na PSN que os preços estão bem interessantes na Xbox também estão muito legais aproveita essa Black Friday aí quem guardou uma graninha ou quem vai receber aí o 13º, né? também tem a oportunidade de dar uma economizada então, bora pra próxima notícia não percam a Black Friday no Voxel também Bom, e a próxima notícia é bem interessante porque segundo a Sony segundo a Sony, o Jim Ryan na verdade, né? em entrevista para o veículo TES da Rússia afirmou que todos os Playstation 5 que foram produzidos nessa primeira leva foram vendidos todos não tem mais Playstation 5 em lugar nenhum do mundo todos foram vendidos absolutamente todos então, bem interessante eu falei absolutamente todos com ênfase porque foi o que ele falou na entrevista, tá? ele falou todos estão vendidos absolutamente todos não tem mais nenhum ele falou exatamente assim então, eles já estão atrás de fazer de aumentar a produção dos consoles, tá? vocês podem ver aqui no Brasil tá muito difícil de achar a próxima leva deve estar disponível a partir do dia 18 de dezembro né? se vocês procurarem aí nas maiores nas maiores lojas então o que faz sentido essa afirmação do Jim Ryan dizendo que foram todos vendidos então já eles já estão caçando formas de produzir mais Playstation 5 pra atender toda a demanda então vai ter Playstation 5 pra caramba a Microsoft também lembrando que a Microsoft também anunciou que o Xbox Series X e o Xbox Series S tiveram o maior o maior número de vendas na história da empresa então tá vendendo o console da nova geração pra caramba hein pessoal é essa notícia bora pra próxima agora uma notícia bem rápida aqui pra quem comprou o Homem-Aranha remaster do Playstation 5 né? quem comprou aquela versão do Miles Morales que vinha com o remaster pro Playstation 5 agora foi atualizado o Homem-Aranha foi atualizado ontem se não me engano no último domingo no último sábado tá? e agora você consegue pegar o seu save do jogo anterior do jogo de Playstation 4 antes você tava tava tendo uns conflitos e você não conseguia transferir o seu save mas agora você já consegue segundo um tweet da Insomniac né? a Insomniac já ouviu já sabia que tava tendo alguns problemas sobre isso e já atualizaram bem legal foi na madrugada de sábado pra domingo tá escrito aqui o que que você tem que fazer pra jogar o seu save do Homem-Aranha do Playstation 4 pro Playstation 5 primeiro você tem que fazer o upgrade né? do Homem-Aranha segundo você tem que fazer o que? ir no Homem-Aranha de Playstation 4 apertar R1 no menu principal pra fazer o upload do seu save beleza aí você vai no Homem-Aranha Remaster no Playstation 5 aperta R1 pra fazer o no menu principal pra fazer o download do save bem fácil bem rápido espero que vocês não tenham problemas aí pra conseguir trazer o seu save para a nova geração comentem aqui embaixo vocês conseguiram vocês tiveram problemas às vezes a gente consegue ajudar de alguma forma então falem aí com a gente bora pra próxima notícia bom gente essa notícia é um pouco confusa vamos dizer assim o que que acontece a Best Buy ela colocou na sua lista de produtos um The Last of Us Part 2 para Playstation 5 né? não a versão de Playstation 4 não o upgrade mas eles colocaram uma versão de Playstation 5 em sua lista o que que isso quer dizer? ou de duas uma ou a loja errou né? ao colocar uma versão de Playstation 5 ou podemos ter uma versão feita exatamente para o Playstation 5 do game o que é um pouco estranho porque a NautiDog não falou nada sobre isso lembrando que o upgrade da versão de Playstation 4 pra Playstation 5 já oferece algumas melhorias vamos dizer assim pro jogo inclusive adaptação ao feedback háptico do DualSense se você pegar a sua versão de Playstation 4 hoje e jogar no Playstation 5 você vai ver que tem o feedback háptico ali e também tem a resposta dos gatilhos adaptáveis o que que isso quer dizer? quando você vai pegar a flecha com a L você puxa o arco você vai sentir a tensão ao puxar a corda do arco e o botão do R2 vai ficar um pouco mais duro você vai sentir aquele feedback vamos dizer assim do controle então já tem isso na versão upgrade do Playstation 4 pro Playstation 5 então o que mais está parecendo é que a loja errou mas vamos ficar de olho quem sabe não teremos uma versão mais poderosa pro Playstation 5 e quem sabe não seja um upgrade de graça também e essas foram as principais notícias do final de semana no mundo de games não se esqueçam de compartilhar o Fast Travel falar com seus amigos falar olha gente conheço um programa muito legal de notícias que vocês vão curtir é claro deixa o like aí se inscreve no canal obrigado a vocês que nos acompanham aqui no canal e também no podcast Sidecast fiquem ligados no canal essa semana porque vamos ter Black Friday vamos ter muitas análises e já está saindo do forno nossa discussão sobre a nova geração sim eu Bruno Micali Thaís Massifuji e o Vini Munhoz conversando e debatendo sobre as vantagens de cada console as desvantagens o que nós achamos então vocês não podem perder aquele programa mais robusto de bastante tempo com muita informação para vocês além disso não se esqueçam de me seguir aqui nas redes sociais que estão aqui embaixo eu sou o Juan e até a próxima pessoal tchau 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 tchau